Tem alguma coisa que você quer me falar? Não, por quê? Só quero saber que tem alguma coisa que você quer resolver comigo. Você tá doida, Raquel? Responde logo. A única coisa que eu tenho pra resolver com você é saber se você vai sair da minha frente ou se eu vou ter que te puxar pelo cabelo.